Galera, Velhote aqui de volta, eu estou aqui para mais um vídeo de jogos diferentes e junto com o Novote, ô Novote! Oi pessoal, tudo bem? Só que antes de começar, deixa logo o seu like, é muito importante para eu saber se vocês estão gostando, vou contar até 3 para você deixar o likezão aí, vamos lá? 1, 2, 3! Obrigado pelo seu like, também não se esqueça de me seguir no Instagram, Velhote Oficial, qual é o teu Instagram, Novote? Novote Oficial, me sigam! E também temos um canal chamado Família Velhote, que é o canal da nossa família, gravamos vlogs, desafios, é bem divertido, ok? E hoje estamos aqui de volta com a série dos bonecos de massa, entregadores de encomenda, quem está com saudade dessa série, comenta aí nos comentários, eu estava com saudade, e aí Novote, estava com saudade? Eu estava com saudade! Eu também, faz muito tempo que a gente não grava, não lembro o quanto tempo, mas chegou uma atualização, vocês já podem perceber que mudou, tipo, o gráfico aqui, o design e tudo, tipo, tu lembra que o olho deles era tipo um pontinho só, Novote? É, está bem diferente! Agora está mais realista, o olho, ele pisca tudo, então, ó, aqui, ó, a cidade mudou, mudou muita coisa, e a gente vai explorar aqui a cidade e ver tudo que chegou de novo, ok? Eu já vi aqui atrás que tem, tipo, umas botas, eu não lembro se tinha isso, tinha, Novote? Não, eu também estava olhando isso aqui, para que serve? Tem uma alavanca aqui, deixa eu ver, aqui, ó. Melhor você vai puxar isso aí sem saber o que faz? Conclua eventos para desbloquear reforços. Como é que eu pego essa bota? Eu quero essa bota aqui! Eu acho que a gente... Eu acho que não está desbloqueada ainda. Ah, tu já usou, está com ela! Ah, eu estou mesmo, verdade! Para que a gente pula... A gente pula alto! Ah, eu lembro, a gente tinha, Novote, ela aparece. Eu não lembro direito ou... Não lembro. Galera, a gente tinha ou não? Porque faz tanto tempo que a gente não joga aqui, eu não lembro se a gente tinha essa bota de pular super alto. Mas eu acho que me lembro que tinha alguma coisa. E, Velhote, tu lembra que a gente tinha aqui, tinha as asas que ficavam meio que a armadura, cadê? Sumiram. Verdade, ficava bem aqui. Ou então mudou de lugar, né? Mudou de lugar, tudo mudou de lugar, Novote. Então, a primeira coisa que a gente vai ter que fazer é trocar o nosso visual. E eu já descobri onde é que é, porque eu estava explorando aqui, então me segue. O Velhote jogou cinco minutos e já está sabendo de tudo? Já descobri só onde que troca. Antes a gente apertava Start e trocava o visual aqui no mesmo no controle. Mas agora a gente tem que ir para tipo um shoppenzinho, uma lojinha que a gente troca. Agora é tipo o estado de massa, né? Que a gente tem que ir em um lugar para trocar. É isso aí, é bem aqui, ó. Nessa lojinha aqui você pode trocar o visual do seu personagem. Então, é só apertar A e olha, olha que da hora, galera. Agora mudou tudo, eu vou escolher um cabelo aqui para o meu personagem. Velhote, tem muita opção agora. Muita, deixa eu ver qual que eu vou querer. E o legal é que a gente pode ver antes de botar, né? Tipo, ver todos os cabelos, os roxos, né? Acho que eu vou querer esse aqui. Sim, comprei. Agora, calça. Deixa eu ver qual calça eu vou querer. Essa aqui estrelada. Que é o quê? Opa, para baixo. Tênis. Deixa eu ver qual tênis eu vou querer. Vou querer uma sandália. Aqui. E, deixa eu ver aqui. Camisa. Olha, tem muita coisa. Que da hora, galera, hein? Uhul! Eu nem sei o que escolher, é tanta coisa mesmo. Eu vou querer uma camisa verde. Essa aqui, ó. Verde. Sim. Nossa, eu comprei errada. É essa verde que eu quero. A verde. Tem uma calça. Cinto. Deixa eu ver. Pronto. Eu só quero tirar esse bigode. Como que faz? Ah, tá. É aqui. Chapéu. Olha! Gostei. Agora. Óculos. Esse. E bigode eu não quero nenhum. Pronto. Agora acho que tô pronto, hein? Já tá pronto. Eu tô botando aqui. Salva a roupa. Pessoal, aqui, ó. Olha meu visual. Como eu fiquei. E aí? Quem gostou, comenta aí. Eu gostei ou eu não gostei? Enquanto isso, o Novote tá ficando pronto. E tem uma fonte nova aqui. Olha! Essa fonte aqui não tinha. Pelo menos eu não lembro. De ter tido essa fonte aqui. E aí, Novote? Tá pronto? Vamos ver. Cadê o Novote? Olha o meu aqui como ficou. Olha o Novote, galera! Olha aí. Ficamos prontos nós dois. Agora bora explorar? Bora! Vamos lá! Seguindo aqui... É, Velhote? Hã? Tu lembra que eu era um ótimo motorista nesse jogo, né? É verdade. Ah, parece que os controles melhoraram. O que é isso? Tu caiu aqui. Vamos. Aqui. Olha, tem cinema agora. Cinema. Muita coisa. Bora, Novote. Bora explorar. Aqui. E aí? Ihuuu! Ali, o que é aquilo? Eu vi de cara logo. Ah, o que? Tu lembra que às vezes quando a gente andava, ele demorava a andar? Agora tá bem mais rápido os controles. É mesmo? Verdade? Olha ali. O que é? No Vot? Tem um desvoador gigante. O que é aquilo? Bora lá ver o que é? Não tinha não. Não tinha mesmo não. Bora ver. E também o que é esse negócio aqui, ó? Esse círculo aqui. Será que é aquele pra gente passar assim com asa, com alguma coisa? Ah, pode ser, galera. Pra gente, tipo, ganhar pontos. Eu não sei. Só quero descobrir o que é aquele. É, porque tem uma rampa. Tá vendo que tem uma rampa? Vem aqui. Então bora tentar passar? Será que controlar que tá fácil ou não? Ó, tem um negócio aqui. Agora com esses sapatos aqui. Olha, agora tu entra, tipo assim, tu entra e direto vai, ó. Tem um negócio azul. Será que é isso? Ah, sim. Aí vai direto pro controle. Nossa, que da hora, hein? Como é que eu entro? Só cabe um aí. Não sei. Entra aí, aperta A. Pronto. Ah, é verdade. Legal, né? Ficou bem mais fácil entrar aqui no carro. Aí eu não caio, né? Tinha um, né? Cai, tem que se segurar. Eu acho que é só pra entrar. Peraí, calma. Aqui eu já esqueci como se controla. Olha, rapaz. Eita, o que tá acontecendo? Olha isso. Começamos. Eu vou tentar passar por aquele aro. Vem. Cadê tu? Tá voando? Não pode cair de céu. Deixa eu entrar de novo. Realmente esse negócio de entrar ajuda muito, hein? É, ficou muito mais fácil agora. Vamos lá. A gente não perde tempo também nas entregas, né? Bora lá. Vou passar por aquele aro. Se segura, Novote. E... Tô me segurando. Vai, Melote. Deu certo? Deu certo? Ó, ganhei. 1 barra 4 centro da cidade. Ó, pronto. Visite uma oficina de pintura para desbloquear mais coisas. Olha como é que tá meu braço. Como é que tá dirigindo? Ó, a gente passou aqui. Ele sumiu, ó. Tá vendo? Aham. Ah, apareceu de novo. Cadê? Não, no meu não tá aqui, não. No meu tá. É porque eu acho que foi eu que passei dirigindo, né? É. Evelhote, o Bolha ali, o Bolha. Cadê, cadê, cadê? Na praia. É verdade. Bora ver como é que tá o Bolha. Faz tempo que a gente não vê ele. Saudades. Quer dizer, o Bolha é o azul. O Boris é o vermelho. Tu viu qual? É o Bolha. Ah, tá. Cadê? É o verde. Verde? Ele tá meio verde, olha aqui. Como assim? Não é então nem o Bolha, nem o Boris. É outro. Cadê ele? É um novo. Vamos ver. Cadê, cadê, cadê? Quero ver. Cadê tu? Porque tu foi pra esse lado. Não, ele não tá aqui? Ah, é na praia. A praia é aqui. Eu fui e fui pro... Pra aquele deck. Calma aí que eu tô chegando, tô chegando. Eu tô chegando. Saudade do Bolha, quer dizer... Não sei nem se é o Bolha, mas... Não, é o Bolha sim, Novote. Que isso? Bolha, quanto tempo, amigo. Faz tempo que a gente não aparece aqui nesse lugar. É ele. Socorro. Eu quero tirar essas botas. Eu tô aqui num monte de gaivota. Você cai na água? Cai na água. Vamos ver. Tirar essas botas que elas estão... Pronto. Bolha! Nossa, ele tá diferente, né? Mesmo, Novote, ele tá verde. Ele é azul. Esse aqui não é o Bolha, não. Esse aqui é... É outro. Esse é outro... Porque tem o Boris, que é o laranja. O Bolha, que é o azul. E esse aqui é o próximo. Como que vai ser o nome dele? Temos que desvendar um novo nome. Pensar no nome. É, pessoal, comenta aí um novo nome. Porque tem o Bolha, o Boris e provavelmente esse nome tem que começar também com Bó. Bola. Será que pode? Boris, Bolha e Bola. Não sei. Pessoal que vai escolher, então, o nome para o novo personagem do jogo, que é esse peixe verde. Será que o Bolha desapareceu e foi substituído por esse aí? Pode ser. Não sei. A gente pode encontrar depois. Então, vamos lá. Bora, Novot. Eu vou levar ele com a gente. Vamos. Vamos explorar. Bora que tem um carrinho aqui, ó. Eu quero... Tá, tu vai pilotando. Bora ver se o Novot, com esses novos controles, ele ficou bom de pilotar carro, porque antes o Novot era muito ruim. Tá bom. Deixa eu levar. Vamos comigo. Deixa eu subir. Deixa eu colocar aqui. Nem cabe ele. Eu vou colocar ele aqui atrás. Calma, ele quer ir. Fica aí. Bora. Fica aqui. Ele não quer ir. Vem cá. Vamos. Você vai com a gente. Não vai te escolher também um mini carro que não cabe ninguém. Calma, vou tentar colocar ele aqui. Fica aí. Vai. Ô, peixinho. Fica. Vamos passear, Bolha. Bora. Bolha não, Novot. Não, Bolha. Por enquanto, né? Bolha não. Tá, vai. Pode ir. Pode. Tô pronto. O que é isso? O que é que tá acontecendo? O que é isso? Novot. Tu vai cair na água. Novot, olha o que o Novot fez, galera. Então, ó, já chegamos à conclusão que o Novot não ficou bom de pilotar carro. Inclusive, o peixe ficou lá. Ele não devolveu o peixe pra água. Novot, tem um monte de gaivota aqui. Gaivota se alimenta de peixe. Pode sair. Não se alimenta do nosso novo peixe. Tá, vamos deixar ele aí. Vamos atravessar esse... Eu queria ver o que tem ali naquele disco voador. Ah, então bora. Bora. Vai, agora tá. Só nós dois. Vai pilotando. Vai, Novot. Segunda chance pro Novot. É que eu não lembro muito bem os controles. Sobe aí. Pronto. Agora eu. É porque eu acho que não dá. Tipo, dois, será? Bora. Entrei. Pronto. Bora. Tô pronto. Vou me segurar aqui, ó. Uhul. Vai, Novot. Lembrei. Que isso? Tu foi pra onde? Lembrou? É, lembrou, galera. Novot lembrou como se dirige ruim, né? Ih, ou ele voltou? Boa. Agora, bora. Ele vai com a gente. Pessoal, comente aí. Velho, Novot pra treinar como dirigir carro. Tem que treinar. Novot, cadê tu? Deixa eu te dar uma... Pra te despertar. Toma. Pode acordar. Acorda. Aprende a dirigir. Agora. Tá, então vai. Eu vou dirigindo agora. Mas bora pegar um carro maior. Porque a gente tá muito atrapalhado nessa nova cidade. Tem esse aqui, ó. Aqui, 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 ó. Ah, pode botar o bolha. Pronto, ele vai. Não é bolha, Novot. É o novo personagem. Ah, o peixe. O peixe sem nome. Porque ele é verde agora. É o peixe verde. Pronto, bora. Deixa eu entrar aí contigo. Podemos ir? Entrou? Tentando entrar. Pula. Aê, se segura. Vai, estamos segurando. Bora lá. Rumo ao disco voador secreto que a gente vai. Na verdade, não sei nem se é o disco voador. Parece uma plataforma. Eu acho que é um disco voador. É verdade. O Novot, a gente tem disco voador. A gente pode ir com ele, né? Porque esse aqui não voa. Você tá voando, velho. Voando? Cadê? O que é isso? Eu tô filotando de cabeça pra baixo. O que que tá acontecendo aqui? Pera aí. A gente tem que ir pra cá. Você tá indo pro lugar errado, não? Ah, é pra lá, né? Mas tem uma ponte ali, né? Não, ó. Tá vendo? Cuidado que tá vindo um tronco ali girando. Cuidado, velho. Acelera. Acelera. O carro é ruim. Eita. O carro é ruim de motor. Vamos. Ele é grande. Bora. Esse carro não tem força. Ele não anda na terra. Pera aí. Calma, eu vou acelerar. Vou pelo lado aqui, então. Bora. Tem um caminhozinho aqui. Acho que a gente vai ter que ir andando, Novot, que esse carro não tá acelerando nada. A gente só segue o caminho de terra. Pera aí. Eu vou pegar o peixe. Vamos, peixe. Você vai com a gente, porque você é o protagonista aqui da série. Olha a luz. Tá mais bonita. Vamos. Cadê a luz? Aqui, ó. Do carro. Ah, verdade. Ó. Vamos. Uhul. Andando pelo caminho de terra. Fazendo trilha. Como é que corre mesmo? Eu esqueci. B, né? É o A. Ai, caí. É o A. Tá. Ah, não. O A eu tô pulando. Olha o acampamento. Acampamento. Chegamos. Uhul. Acampamento. Agora vamos ali. Lembra disso aqui? O que é aquilo ali verde? Lembra de que, Novot? Do helicóptero? Helicóptero. Por que tem uma caixa aqui? Será que a gente ainda não liberou os... Olha, é tipo aqui um... Um mago? Um mago. Bora falar com ele. Pera aí. Ah. Você deve ter cansado de correr. Desbloquear veículos para acampamento. Cânion. Sim. Sim. Desbloqueamos. Bora ver. Ah, os helicópteros desbloqueamos. O que mais? Esse carro. E a loja de roupa também. E também... Que isso? Olha, apareceu umas coisas assim. O que é aquilo ali? Amanheceu o dia finalmente aqui no acampamento. E agora vamos ver o que a gente desbloqueou. O que foi? Cadê? Olha aqui. O que é isso? Do nada tem um urso. Mas eu lembro dele. Mas ele era do tipo de... Que isso? O que foi que aconteceu? Eu não sei. Você desapareceu sozinho. Tu destruiu... Não, tu destruiu. Eu não fiz nada. Tinha um urso de dentro. Eu não fiz nada no bot. Eu só toquei no urso e ele explodiu. Não foi culpa minha. Tá, bora. Agora deixa eu levar o peixe. Vamos, peixe. Olha... Eu acho que esse descovador é muito grande. Porque a gente pensa que ele tá longe. É mesmo. É ali, ó. Quer dizer, ele tá é longe. Porque tu lembra que a gente foi naquela parte que tinha ali, né? Mas essa daqui não existia. Essa daqui não existia. Olha, de novo essas botas. Eu não quero essas botas. Olha essa ponte, pô. Olha aquele porco espinho. Olha o Sonic. Aqui. Oi, Sonic. Você ainda tá aqui, ó. Aqui, ó. Fica aqui com ele. Ai. Tocou. Tem uma entrega aqui, velhote, ó. Cadê? A gente ainda não fez entrega. Bora, Novote, testar nossas habilidades de entrega. Ah, mas é com helicóptero. Helicóptero. Deixa eu ver aqui. Olha a minha loja, ó. Cadê tua loja? Vai ser aqui. Ah, sim. Agora tem loja em todos os lugares, né? Que se a gente quiser mudar. Mas eu gostei muito do meu visual, ó. Acho que eu vou usar esse visual pra sempre agora no jogo. Ou não sei. Ó, essa daqui. Tá aqui, Novote, ó. Mais uma. Bora fazer entrega. Ai, ai, ai. Ai, ai, ai. E que é isso? Peixe. Dois peixes. Dois peixes ao mesmo tempo. Vamos, Novote. Sobe no balão. Pega o peixe. Pegou? Peguei. Bora, agora são dois aqui. Entra. O peixe do... Segura ele aí, tá? Tá. Bora. Pra onde que é? Cadê? É pra ali, pra ilha. Pra aquela ilha. Vamos. Não balança muito. Ainda bem que é um balão, né? Balão não balança muito. Não solta o peixe, Novote. Por favor. Ah, é? É fácil, né? É tranquilo. Nossa primeira entrega vai ser ouro. Que emoção. Uhul. Êêêê. Êêêê. Entrega de balão. A gente já fez entrega de balão, Novote. Eu não lembro. Eu acho que sim, mas assim... Ah, não. É o... Sendo o balão indicado pra fazer entrega. Olha a plataforma aqui. Mas primeiro, bora... Bora entregar. Não diz que não. O que que é? É só uma plataforma... Desce, Velhote. Bora pegar, gente. Pega o peixe e pula. Vai, puxa. Pula. Pula, Novote. Pode pular? Pode pular. Ih! Tu foi pra onde? Saiu. É aqui embaixo. É embaixo. Ah, tá. Novote, sabe o que que eu acho? Que agora, por exemplo, quando a gente jogar pra dois, são duas entregas. E cada um tem que fazer uma. Será que assim mudou? Tô achando. Vou entregar, vou entregar. Vou entregar também. Entrega. Entreguei. Aêêê! Ouro! Uhul! Ah, eu acho que assim, agora mudou. Porque antes era tipo uma entrega pros dois. E agora cada um faz a sua. Vai ser mais difícil assim, né? Não. E cadê o balão? Ah, por isso que eu não peguei aquele círculo lá que tu passou, né? É, agora cada um tem que fazer o seu, né? Não é junto mais. É justo, né? É. Cadê o balão pra gente ir pra plataforma? Cadê? Ele tá voando? O balão sumiu. Ele deve estar... Ah, não. Será que como acabou a entrega, ele sumiu? Olha aqui, tem uma pessoa dizendo que a gente conseguiu. Boa! Agora eu vou ver aqui o que que tem aqui. Tem outra entrega aqui, eu acho. De helicóptero? Será que tem dois... Aparece dois helicópteros? Não, acho que não. Acho que tipo, o veículo é o mesmo. Mas a entrega... Ah, isso aqui a gente já fez, ó. 97%. Esse de porcentagem é bom. Então, ó. A gente podia pegar um veículo que voa pra poder ir pra essa plataforma descobrir o que que tem lá. Bora? Bora. Mas como? Tem que ir pro QG que a gente chamava? É, estamos presos na ilha. Vamos. Como é que faz? Nossa, mudou tudo aqui, ó. Como é que faz pra renascer agora? Eu não sei. Tá diferente, né? Só se eu pular na água. Então, tchau! Aí agora a gente renasce em outro lugar. Bora ver? Na ilha. Novoate, então a gente tá preso na ilha. Vamos ter que procurar algum veículo aqui. O melhor de estar noitecendo, tá percebendo? Eita! Então, bora subir essa ilha aqui. Qual que é? Essa ilha de Gaza? Que tem as coisas ou não? Parece. Então, bora. Porque lá... Eu lembro que lá em cima tem tipo... Nave. Porque apareceu aqui centro de pesquisa, não sei o que. Ah, então é. Então, bora. Vamos. Cadê tu? Tô seguindo, bora. Vamos. Corre. O legal, galera, que agora... Antes a gente apertava um botão pra correr. Agora eu descobri que a gente não precisa apertar. É só correr que corre. Nossa, tá correndo mais rápido. A gente pode ir lá pra ir mais rápido, ó. Ah, sim. Entendi. Ó, eu vou subir por aqui. Vamos. Ihuuu! Tô voando! Cadê nossas asas? Saudades daquela asa. Elas estão perdidas. A gente tem que procurar, né? Tem que desbloquear de novo, hein? Calma. Será que a gente tem que desbloquear de novo? Eu acho. Não, desbloquear tipo só na... Como a gente desbloqueou o tênis. Ah, sim. Pagando 100, eu acho. Mas não sei aonde. Eu acho que a gente tem que seguir isso aqui, ó. Vamos. A gente chegou aqui no lado errado. Olha o tanto de gaivota. Olha aquelas bombas na água. Ah, eu lembro dessas bombas, eu lembro. Que atrapalhava. Era muita gente. As entregas. Olha o urso! O urso aqui. O urso aqui. Aqui. De novo esse urso. Isso quer dizer algum segredo, não vou te... Quer ver? Tu vai tocar nele e ele vai explodir. Ah, viu? Ó, explodiu. Ah, tu pegou. São sete coisas colecionáveis. Então tem sete ursos aqui, será? Escondidos? É, eu acho que cada lugar tem um pouco de urso. Ó, aqui a loja tá fechada. A gente tem que visitar o mago pra desbloquear. Onde é que tá esse mago? Eu acho que ele tá lá em cima. Então bora, vamos. Tchau, velhote. Eu vou pulando, ó. Me espera. Eu acho que vai cair tronco daqui. Tronco de árvore. Tem mesmo, eu lembro que tinha um. Nossa, a gente vai andando. Mas a gente tá rápido. Tá rápido. Bora, bora, bora. Eu quero subir. Rápido. Uma vez tu foi pulando assim, tu acabou caído. Ó, agora tá muito rápido. Eu tropecei. Na verdade, era tronco ou era uma pedra gigante que vinha descendo? Ah, era uma pedra, parece. Mas só que como acho que a gente já fez, não tem mais aqui. Olha, tá bem perto da plataforma. Opa, então a gente vai conseguir rapidinho aí. Bora. Subindo, subindo, subindo. Tá me vendo? Tu foi muito longe. É que eu tô meio lento, eu tropecei. Pode ir. Olha o mago, tá aqui. Boa, então é só conversar com ele. Aí. Pronto. Olha. Pronto. A loja tá aberta. O que mais? De novo aquele negócio do... Do tênis. Chegamos. Mas tem que tomar cuidado, Novot, que esse negócio é muito ruim. Tem uma entrega aqui. Tem helicóptero aqui? Ah, tem esse gigante aqui, ó. Qual que a gente vai usar? Esse helicóptero, eu acho. Acho que é mais... Ixi, o meu tá bloqueado. Tu tem que falar com ele. Ah, tá. Porque tu falou, mas só que o meu não apareceu. Eu também tive que falar da outra vez. O meu tá bloqueado aqui. O helicóptero só não é a nave. O meu apareceu também aqui. Eu vou conhecer aqui. Tá com uma caixinha. Tu vai de quê? De helicóptero? Então pode ir. É, eu vou tentar. O meu aqui tu tá perto de uma caixa. Aqui, ó. Bora. Vamos. Eu vou lá pra plataforma. Te espero lá. Bora ver se eu sei pilotar isso ainda. Ai, ai, ai. Vamos. Eu não consigo pegar o helicóptero. Será que é porque eu não tô vendo? Tchau, Novot. Fui embora. Uhul. Meu nome. Me deixou aqui. Cadê a plataforma? Ai. Não. Calma. Calma, calma, calma. Eu acho que eu vou com esse foguete aqui. Será? Onde é a plataforma mesmo? Ali, ali, ali. Não. Virou de cabeça pra baixo. Calma. Voltei. Recuperei. Recuperei, recuperei. Não, acelera, acelera, acelera. Assim. Nossa. Ai. Calma. Calma, veículo. Vai, velho. Consegue. Cai na água. Cai na água. Cai na água. Ah, não. Voltei pro mesmo lugar. Acredito. Vê se tu consegue ir pra plataforma. Vou pegar esse foguete aqui. Engraçado. Tem um bloqueado e um desbloqueado. Será que é um pra mim e um pra ti? Eu acho que é. Provavelmente. Porque tem um que eu não consigo mexer. Tu pegou uma entrega? Peguei. Só pra eu passar. Pegar um helicóptero. Galera, eu esqueci tudo que eu tinha aprendido. Ó, velhote. Tô indo. Aonde que é? Onde eu vou de foguete? Aqui. A plataforma é bem aqui. Cheguei. Que isso? Chegou? Cheguei. Tem um negócio aqui no meio. Que isso? Velhote, também cheguei. Consegui. Cheguei. É tipo uma caixa de som gigante. Tô aqui, ó. O que que é? Consegui chegar. Mas o que que tem aqui? Não tem nada? Lá em cima tem um negócio ali. O que que é aquele negócio ali? Cadê? Aqui. O que que significa isso, galera? Eu acho que esse lugar aqui é porque, assim, se a gente pegar uma entrega, vai ter que entregar aqui. Será? Eu acho que sim. Esse negócio aqui tá muito misterioso, hein? E tem um negócio lá em cima, tá vendo? Aham, eu vi. Será que tem pra lá? Não vou te achar que tem que ir pra lá. Deixa eu ver como é que eu faço pra... E agora? Eu não vi nada. Eu quero saber como é que eu faço pra voltar. Poderia ter uma mochila jato, né? Aqui. Aqui, deixa eu ver. É, tipo, a gente podia pegar um descovador, então. Só que agora eu quero saber como é que a gente faz pra voltar pro QG. Vamos lá, então. Eu acho que o descovador é o melhor. A gente vai ter que pegar um barco e voltar pra ilha, porque aqui não tem QG, né? Então bora pegar um barco. Eu vi um barco aqui. Como é que eu cancelo essa entrega? Vou cancelar essa entrega. Vou jogar ela aqui na água. Tchau. Pronto, cancelei. Cancelou? Joguei na água. Pronto. Bora, agora a gente pega um barco, Novot. Vamos voltar pra aquela ilha normal pra gente pegar o descovador e voltar pra aquele lugar que aquilo ali tá me intrigando, sabe? Eu não quero saber o que aqui é. Onde tu tá? Tô tão feliz, na verdade, que eu consegui encontrar lá o foguete. É, Novot, foi bem. Direitinho. Foi muito bem. Consigo chegar. Calma que eu vou chegar lá. Uma hora eu chego lá, galera. Bora lá. Cadê? Cadê o porto? Só dá a volta. Nossa, tô dando uma volta gigante. Ai, cheguei. Cheguei no porto. Tu tá onde? Tô atrás de ti. Tô chegando. Tá perto, né? Me espera. Vai embora. Ah, vai embora. Tô brincando. Vou te esperar. Vamos lá. Olha o caranguejo. Oi, Gaivotas. Deixa eu pegar só uma carona aqui. Vamos, Novot. Cheguei. Vamos agora voltar para a nossa casa. Que eu quero descobrir o que tem ali. Vamos. Segura aí no barco. Aí. Bora. Ihuuu. Cuidado. Eu devo segurar em ti. Eita bomba. Ai, ai, ai. Cuidado aí. Tá, qual que é a ilha mesmo? Que tem o QG? É ali, né? Vamos descobrir. É ali. Tem um QG. Olha, ali que tem a roda gigante, né? Não. Ali é tipo aqueles resort, sabe? Que tem. É meio pra cá, eu acho. Olha a montanha gelada desse jogo. Cadê? Ah, tá ali. É. Vamos lá, vamos lá. Queremos o disco voador aqui pra gente chegar naquele lugar que não tinha. Mas agora iremos descobrir. Será que tem um novo tipo de surpresa lá? Pode ser. Esse barco aqui tá meio lento, hein? Acelera. Mas não era o único que tem, né? Era o único que tem. Melhor do que nenhum, né? Melhor do que cair na água e voltar pra lá de novo. Eita, agora onde eu vou parar aqui? Certo, bem aqui, né? Ali, ali. Tem um porto. Aqui, ó. Roda gigante aqui. Bora, cuidado pra não ir com tudo, porque senão a gente pode acabar caindo na água. Olha o tubarão. Olha o tubarão de novo, eu lembro dele. E aí, tubarão, tudo bem? Oi. Não, vai dar. Ai, que que é isso? Ih, tu não acredito. Ufa! Voltamos. Parece que ele... E tu? Eu tô aqui num lugar daqueles... A roda gigante. No volte, eu acho que agora ele segue a gente. Tu viu que ele veio na nossa direção? É. Agora pra achar um QG aqui. Eita. Onde tem um QG? Olha o mago. O mago tá aqui. Eu tô aqui com um porco espinho. Bora, mago. Desbloquear as coisas. Ó, um avião. Um carro. Eu voltei pra ilha que a gente começa, e tu? Eu acho que eu tô... Não, não tô aqui não. Tô numa outra ilha. Eu vou pegar... Sabe o quê? Vamos ver quem chega primeiro no QG. Aí pega o disco voador. Tá, eu vou pegar um... Um avião. Acho que o QG é ali, não é não? Aquele que tem o hambúrguer? Ou não? É. Porque tem um QG bem aqui. É, bem aqui mesmo, ó. Tá do outro lado. Nossa, eu tô longe, hein? Quer dizer... Eu vou pra esse QG bem de perto. Ah, não. O QG é ali, ó. Tem um QG lá longe. Deixa eu ir lá rapidinho. Tô chegando já. Tô indo, tô indo, tô indo, tô indo. Ih, ô. Nossa, parece que ele tá fechado. Tu lembra de uma boia que tinha? Lembro. Achou? Tô passando onde tinha a boia, né? Não sei se tem lá. Aqui, o QG. Ainda bem. Vamos. Agora eu vou subir aqui. Vamos lá. Rapidinho, rapidinho. Que eu quero descobrir o que tem naquele lugar. Ih, já tô pegando o discovador, Novot. Tô subindo aqui pra pegar. Tanto vai no discovador, vou no meu. Será que eu ainda sei pilotar? Mas ele não é tão difícil. Ele é o mais fácil. É, ele é o mais fácil de todos. Bora. Sobe. Eita. Aí, tá aqui. Calma aí que eu esqueci como é que é. Eu não tô conseguindo voar. Como é que eu vou... Ah, tá. Voa agora. Calma. Tô tentando de pegar. Entrei. Agora a plataforma onde é que era? Eu não lembro onde. Ali. Ali. Plataforma. Vou nessa plataforma agora descobrir o que é aquele negócio ali. Esse negócio deve ter um mistério. Que esse negócio de cima aqui tá muito estranho. O que será que tem aqui? Ó, fica tipo... Tá brilhando ali. Ou é o sol? Olha. Pronto, velhote. Peguei o disco voador. O que que tem aqui dentro? Olha isso. Tem um... Tipo um planeta. Cadê esse lugar? Bora, 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 bora. Cheguei. Ah, sim. Já vi. Ó, tem uma alavanca lá no meio. Será que controla... Alguma coisa, sim? Puxa. Eita. Que foi? Que foi? Eita, Novote. Eu apareci aqui. Tem uma nave aqui diferente. Olha isso. É melhor que você fez isso. Eu apareci aqui automaticamente. O que 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 é? Tá girando. Olha aí, tua nave tem uma pra ti. Uma pra mim. Olha a do outro... Ai. Abriu. Eita, explodiu. Pera aí, ó. Novote venceu. Ah, é uma arena de batalha. Tu tá vendo? Eu vou apertar aqui. Vai, ó. Ó, apareci aqui. Pega um... Ah, e a tua nave no meio. Ah, tá. Agora é o que eu vi. Só que eu quero pegar ela aqui. Eu não consigo. Ah, é uma arena de batalha. Por isso que eu me teletransportei pra cá. Pega isso. Pilotei. Tô pilotando. Eita. Pressione a para impulsionar. Eita, tá tremendo tudo aqui. Aperta. Tu tem que pegar... Não, é porque é sozinho, ó. Eu ganhei. E eu tô com a minha nave. Olha a minha... Eita. Eu apertei de novo. Pera aí, vai. De novo, vai embora. Agora tu já sabe. Não pode cair. Tu aperta a pra voar, viu? Ó, pega logo aqui. Aperta A. E aí tu não tem que cair, entendeu? Vai. Bora, tome. Ah. Pronto. Aê. Ih, uh, olha. Uma nave mega rara. Cadê tu? Tô aqui voando. Quem cair eu acho que perde. Tu vai perder. Ó, eu acho que não pode. É tipo, sair do negócio, entendeu? Ah, tá eu caindo. Tu não pode sair da plataforma. Se tu sair, tu perde. Vai. Vamos de novo. Mais uma vez. Pera aí, agora eu tô aqui perdido. Tu tá onde? Eu caí na água. E tu tá agora onde? Na praia. Tô vendo aqui o... Ixi, então eu vou te buscar. Vai, não tem mais batalha. Porque não tem como eu ir pra lá. Só se eu for um pouquinho mais pra cá. Pera aí. Calma. Ela não... É, a gente aperta. Tem que esperar um tempo pra poder apertar direito. Bora. Voa. Eita. Tá, eu vou pra ir com essa nave. Onde é que tu tá? Eu tô vendo a plataforma aqui tá tipo um monte de parte faltando. Tô aqui, ó. Embaixo. Aonde? Cadê? Na ilha de Gaza. Não. Aqui, tô aqui. Bora, bora pra ali, pra frente. Nave. Olha. Olha, conseguiu. Conseguei. Aí, tá controlando bem. Explodiu. Explodiu uma bomba ali. Pera aí. Eu apertei algum botão que ela tá flutuando agora. O que é isso? Calma. Eu aprendi, ó. Como que ela tá flutuando sozinha? Ah, não precisa ficar apertando o ar? Não, ela flutuou sozinha. Vem. Vai, eu vou te dar uma carona. Ai, não. Vai cair na água, não. Não é possível. Minha nave. Minha nave. O que é isso? Eu tô me segurando, vai. Vamos. Vamos sair daqui. Com a nossa nave radical. Êêêê. Não, 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 não. Por favor. Não cai na água. Será que eu tô pesando? Ah, não vou atirar. Não cai na água, ó. Tu me derrubou na água. Tchau. Tô com minha nave. Onde é que vai? Vou te buscar. Tô aqui, ó. Ó, ela, quando a gente chega bem baixinho, ela fica flutuando. Engraçado. A minha tinha explodido. Sério? Então, bora, vai. Eu vou te buscar. Agora, a gente vai navegando pela água até chegar do outro lado da ilha. Vem. Vai, pode ir. Segura aí. Deixa eu me segurar. Tá meio alta, não tá? Aham. Conseguiu? O Novartis não consegue. Pronto, vai. Pronto, agora... Segura aí, ti. Posso ir? Vai. Pronto, pode. Vamos. Então, bora. Partiu. Nossa nova nave secreta. Uhul. Vamos. Olha aí. Ela anda por cima da água. Muito bom esse veículo. Gostei. Novartis. Tá puxando aqui meus óculos. Tá, vamos. Agora sim. Se eu quiser ir para o outro lado, é só chegar lá e apertar A, né? Ó, tipo... Quando chegar ali, eu aperto A. Ela impulsiona, a gente pula. Quer ver? 3, 2, 1 e... Vai. 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 Aê. Olha. Gostei muito desse veículo, galera. E esse veículo aqui é muito bom. Novo veículo raro. Uma super nave secreta. Bora lá, bora lá. Quer tentar controlar? Vai. Vai. Agora é o Novartis. Bora ver se o Novartis pilota bem essa nave. Vai. Vou me segurar aqui. Pera aí. Pronto. Tô pronto. Pode ir. Não. Tipo assim. Não precisa apertar A. Tipo... Ó. Agora para, que ela vai sozinha. Tá vendo? Ah, sim. Olha aí, ó. Legal. Uhul. Uhul. Radical. Bora andar pela água. Vai. Pelo oceano. Vai. Bora navegar pelo oceano. Aê. Gostei. Ai, ai. Ai. Tô com... Vai me segurar. Ufa. Pronto. Vai. Tô segurando aqui, Novartis. Não vou cair. Ai. Tá. Então bora. Eu não quero molhar minha roupa. Vou passar. Eu não quero molhar minha roupa hoje. Acabar de comprar essa roupa novinha. Ai. Bora, Novartis. Olha que eu vou ter um círculo daquele, você tá vendo? Aham. Uhul. Eu consigo pegar um ali, ó. Aquele que tá baixinho. Bora. Tenta pegar. Vai. Tenta aquele lá. Vai, Novartis. Eu confio em você. Eu acredito que o Novartis aprendeu a pilotar nave. Ixi, o tubarão. Ai, Novartis. Ele vai pegar minha perna. Vai não, vai não, vai não. Ufa. Ficou, ficou, ficou. Vai. Cadê? Pegou? Não. O tubarão vai querer pegar minha perna. Socorro. Ele tá seguindo a gente? Não, acho que não. Ele parou. Ele tá vindo. Peguei. Tá vindo, Novartis, o tubarão. Não. Peguei a gente, não. Eu vou... Cadê o tubarão? Se ele aparecer, eu te jogo pra ele. Ou então tu apertar, aí que a gente sai pulando, hein. Ó, tem um no topo do farol, o negócio daquele. Uhul. Tá muito radical. Uou. Eita. Mas eu não soltei. Eu não soltei, gente. Tem um. Essa nave parece que ela não... Ela não... Fica. Não quebra, né? Ela é inquebrável. É, é. Eu vou fazer radical agora. Só com uma mão, ó. Uou. Uhul. Uhul. Nossa, velho. Eu passei o radical aqui dessa nave. Muito legal, galera. Muito legal. Pessoal, e se vocês quiserem mais episódios dessa nova versão do Entregadoras de Encomenda, comenta aí que a gente vai fazer, né? É muito legal. Deve ter um monte de coisa nova, né? A gente vai fazer aquela batalha que o Novot ainda não conseguiu direito, mas seria legal. Agora que a gente já sabe controlar essa nave. Bora ficar aqui, ó. Na frente dela. Pra finalizar. Mas aí, vai ser bom se amanhecesse pra gente ver ela direito, né? Será que tá amanhecendo? Tá amanhecendo, eu acho. Amanhece, dia. Tá amanhecendo, ó. Tá amanhecendo. Pra gente ver nossa nave bonita, olha. Pra fazer uma thumb legal pra nossa nave, que vai ser... O título do nosso vídeo vai ser Encontramos uma nave rara. Sei lá, uma nave bonita. Tem um descovador. Pessoal, vocês preferem um descovador ou essa nave? Tu prefere qual, Novot? Eu gostei dessa nave. Eu também gostei dessa nave. Porque essa nave, por exemplo, ela não cai. Tipo assim, quando ela encosta no chão, ela fica flutuando. Ela não tem como cair. Só quando a gente solta os botões. E a gente dirige ela como se fosse um carro. Porque ela anda assinando. O descovador já é maior, né? E ela pode atrapalhar. Verdade. Pera aí, deixa eu tentar pilotar ela como se fosse um carro. Rapidinho. Só pra testar. Calma aí. Pronto. Vamos lá. Pilotando como se fosse um carro. Calma aí. Que agora... Vamos lá. Ó. Eu vou fazer um circuito aqui nessa pista. Bora lá. Ó. Na verdade, ela não encosta no chão, né? É um carro voador. Dirigindo como se fosse um carro. Olha. Que da hora. Agora acelera. Acelera. Para. Faz a curva aqui. Olha. Muito bom de dirigir, Novot. Espero que a gente não perca ela. Ela podia ficar no nosso QG, né? Aqui. Acho que talvez tenha como desbloquear, né? Então, bora finalizar aqui da onde a gente começou. Parar bem aqui. Nossa nave. Pronto. Chegando. Amanheceu. E ela é bonita verde, ó. Ih, velhote. Quase. Quase. Fica aqui, Novot, do meu lado. Então, pessoal. Espero que vocês tenham gostado da nossa nave, da nossa aventura. Não se esqueça de deixar seu like, inscrever no canal, ativar o sininho. E é isso. Tchau, Novot. Tchau. Tchau.